Salve, salve rapaziada, desde já o meu boa tarde pra Geraldo e Aze Aqui quem vos fala é o amigo e parceiro de boys, sou do estado do Rio Grande do Norte Dono e administrador desse canal, beleza? Galerinha, isso aqui é um código de rastreamento, não vou estar comprometendo com todos os números Porque ao puxar aí no site do correio você vai saber de onde veio e pra onde foi, né? Ou seja, de onde veio e aonde chegou que era o meu endereço Já não tenho problema em mostrar o meu próprio endereço O Ed Boy é firmeza, cara Quem fizer uma fezinha aí e confiar Recebe o produto que comigo negociar Boa tarde pra Geraldo, é o seguinte Esse é meu endereço, tá aí, pause e pegue Pois eu já expus no meu canal Na época que existia aí um comprou Pra que eu mostrasse o rosto quando eu não quero Lembrando que eu acabei me comprometendo com os inscritos que me acompanham Os invejosos que tem vontade de me ver, não sei porquê Sempre comprei pela internet e recebi sem ver o rosto de ninguém Comprei, paguei e recebi, tá tudo certo, beleza? Quem compra na internet sabe o que é que eu tô dizendo Principalmente em site de loja Porém, esse é meu endereço 473 é meu número da casa Rio Grande do Norte, tá aí Trata-se de que? Eu tirei aqui, ó Tá aqui, ó O selo tava aqui, ó Beleza? Nessa mancha aqui Fica difícil de gravar com a mão e mostrar com a outra Mas é pra vocês perceberem Aqui, ó Tava aqui o código de rastreamento Eu tirei e não vou comprometer o endereço da pessoa Lembra da mulher que eu falei pra vocês Tem toda uma história pra contar Esse é um livro Da história da vida dela com o filho dela Trata-se de um deficiente Chamado Gabriel Procura aí, tem página, tem canal no YouTube Acho que tem Face, tem Instagram Amigos do Gabriel Que você vai encontrar Isso aqui nada mais foi do que uma saudariedade que eu prestei Ela não tá pedindo e ao mesmo tempo estar Porque você quando faz isso é porque tá precisando de ajuda Pra cuidar de um filho deficiente Só eu e mamãe é quem sabe E hoje a minha esposa sabe o quanto é difícil Eu ainda me locomovo Me comunico Trabalho Mato um leão por dia pra manter a casa Porém, meus amigos Trata-se de uma pessoa Batalhadeira Que carrega o filho Aos 19 anos que o menino tem hoje O rapaz dela São 3 filhos E o primeiro que é o mais velho é deficiente Beleza? E o que acontece é o seguinte Cara, ela lançou o vídeo E tipo assim Ela lançou o livro Na época que eu conhecia Eu já conhecia Já seguia Achei a história interessante E seguia Sempre compartilhei Deixei lá Que faça o que dá Se vocês que dão valor a qualquer canal Faz isso, cara Nos ajuda pra caramba Ou seja O YouTube vai reconhecer Que você tá gostando Da nossa matéria Do nosso trabalho E só o fato de você curtir Assistir o vídeo Deixar o like Ajuda Beleza? Recebemos Dos Estados Unidos Que seria do Google Advanced Mas sem a ajuda de vocês Ninguém chega em lugar nenhum Nenhum canal cresce Sem a ajuda dos inscritos Porém Eu fiz a minha fezinha Comprando o meu livro Pra ajudar Ela tá vendendo Livro, camiseta Isso aqui tudo Tem toda uma vida E uma história Pra contar Pra quem não conhece Quem já acompanha Eu acompanhei há um bom tempo Não precisava nem comprar o livro Comprei pra ajudar Nunca comprei um livro Na minha vida Quando eu comprei Foi em prol de ajudar Tá aqui Do mesmo jeito chegou Eu vou tá abrindo Tirando agora Do tá lacrado Pra vocês verem Aqui do outro lado Tá o endereço dela Nota fiscal e tudo mais Beleza? Pra não comprometer O endereço dela Você procurar Você vai Se tiver interessado Vai saber qual é o endereço dela Porque ela vai mandar Embaladinha O livro que eu tô abrindo agora Pra mostrar pra vocês Inclusive Tem as redes sociais aqui Acabei de ver Eu vou tá mostrando Pra vocês aí Aqui ó Uma família Cara Incrível A mulher é uma guerreira Que eu acho que Se pra mim existe Luto e dificuldade A minha não é maior Não vou dizer menor Do que a dela Porque ela Vive Pra cuidar do filho Da casa e da família Esse é o Gabriel E essa é a mãe dele Tá aí ó Em vez de chorar Né Decidi Sorrir Toda a história De um garoto Um garoto Na faixa etória De 19 anos Hoje Vai fazer 18 Logo mais Ela carrega no braço Como se fosse uma criança Desde nascido Pois assim que nasceu Ele pegou uma infecção hospitalar E ela cuida dele até hoje Você sabe que cuidar Do filho eficiente Não é fácil Despesas e gasto Todo mês Chega a conta Então meus amigos Quem quiser dar uma forcinha aí Vou deixar o link Né Da página dela Ela divulga Pra Pix E o próprio Whatsapp Procure no Whatsapp Quem quiser ajudar Quem quiser doar Qualquer valor também Vai tá ajudando Tô pedindo aqui Uma ajuda solidária A essa família Eu fiz a minha parte Faça você a sua Já participei de rifas Não na intenção de ganhar Se ganhar é uma recordação Ó Eu nunca comprei um livro Vou guardar Minha esposa vai ler Eu não tenho paciência De ler Pra falar a verdade Posso até interessar De que forma Em conjunto Ela lendo Pra mim Ela eu vou ouvir A história Do que tá contado aqui Pois eu conheço A história deles Beleza Mas aqui com certeza Tem algo Que profundamente Você não vai ver Em apenas um vídeo Ou uma live Que ela faça Na correria do dia a dia Quando as crianças Tão dormindo Volta de meia noite Uma hora da manhã Ela tá em live Beleza Sigam ela Marca a caixa de notificação Deixe seu like Compartilhe Cada compartilhamento De vocês Ou seja Meus amigos Nas minhas redes sociais É uma quantidade Não de vocês São outras De repente Através de um compartilhamento De vocês A gente consegue ajudar De alguma forma Então Fica aí a dica Do amigo parceiro de boy Esse é o livro Correto Abri agora Tá aí Show de bola Redes sociais Vou mostrar aqui Pra vocês Que quiser seguir E é pra facilitar Vou deixar o link Da página Aqui na descrição Do vídeo Mas aí tá aí As redes sociais E-mail Facebook Instagram Beleza Boa tarde Pra Geraldo E a Z E eu acho que Quem quer ajudar De alguma forma Só nessa divulgação Acredito Tá E espero Né Ajudando Quem puder Dar uma força Clica no link Que vai ficar Abaixo do vídeo Corre lá Converse É uma pessoa Super gente boa E eu mesmo Se eu pudesse Morar perto E fazer o que eu pudesse Eu ajudaria Com pouco que eu ganhasse Ajudá-la Mas eu sou um cara Que num momento Também Estou precisando de ajuda Mas não estou pedindo Pra mim Se vocês puderem Dar uma força A ela aí Desde já Eu agradeço A mulher agora Vai na correria Aí na rua Beleza Vai sair com meu Carvalho de aço E porém É vida que segue Galera Boa tarde Pra Geraldo E a Z Vou ficando por aqui Fui E até a próxima